E é o Natanzinho falando de amor Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te lhe chorar Por isso não espere o que eu não posso parar Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do mil com outra Me ajuda, faz efeito Vira aquele preisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do mil com outra Me ajuda, faz efeito Vira aquele preisão gostoso do meu peito Me segura na cama porque no coração não tem jeito E é o Natanzinho falando de amor Alô, Tainone, que canção, meu irmão Você sabe onde tá entrando, se envolvendo comigo Você sabe que vai ter o tempo todo correndo perigo Eu posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Vou de corpo solteiro e sentimento agarrado Vivendo o futuro esperando volta pra mim no passado Posso tá ali pegando fogo e te amando Se ela ligar, largo tudo e vou voando Eu não quero te ver e chorar Por isso não espere o que eu não posso dar E você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do mil com outra Me ajuda, faz efeito Vira aquele preisão gostoso do meu peito Você tá preparada pra julgar meu choro Quando eu sou daquela do mil com outra Me ajuda, me ajuda, faz efeito Vira aquele preisão gostoso do meu peito E me segura na cama porque no coração Não tem jeito Seu nadazinho falando de amor Clévejou Você me pediu pra eu te esquecer Só que agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim Não, eu não consigo acreditar E você só me usou Me enganou demais Não me amou como eu te amei Esquece por favor Ou não dá mais pra voltar atrás Não sei de sofrer por você Não te quero Por me deixando assim Não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o nadazinho falando de amor Zé Vaqueiro Você me pediu pra eu te esquecer Mas só agora disse adeus Nosso amor chegou ao fim E não, eu não consigo acreditar Foi que você só me usou E me enganou demais E me enganou demais Já me amou como eu te amei Esquece por favor E não dá mais pra voltar atrás Cansei de sofrer por você Não te quero Ou me deixando assim Ou me deixando assim Ou não me disse que era o fim É hora de ser feliz Não te quero É o nadazinho falando de amor Zé Vaqueiro É o nadazinho Zé falando de amor Oh, é o nadazinho Oh, é pra sofrer com o nadazinho É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Você pode até dar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter em volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor Me dá de volta ao teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor Me dá de volta ao teu amor É o nadazinho É pra sofrer no parê É isso que eu vou sentir Toda vez que eu ver as suas fotos Porque se toda vez que eu vou sofrer assim Eu volto, eu volto Eu volto atrás da minha decisão Pelo bem do meu coração Pelo bem do meu coração Você pode até dar bem Mas eu não, eu não Eu faço tudo o que tiver que fazer Pra te ter em volta Pra amar você Pra amar você Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor Me dá de volta ao teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor Me dá de volta ao teu amor Olha aqui morena Vê como eu tô Você não sente pena Pelo amor de Deus Me dá de volta ao teu amor Me dá de volta ao teu amor Lá no mundo em marcas Eu só queria te lembrar que antes de te conhecer Eu já levava uma vida sem você Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo é gado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio um caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei É o Natanzinho Falando de amor Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio um caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei Eu sei Eu sei que no final vou ficar bem Com você eu sei Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você eu sei Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você eu sei Com você eu sei É um Natanzinho Falando de amor É um Natanzinho Sinceramente eu cansei Desculpe, mas eu cansei Tá difícil assim Ou você melhorou Eu procuro algo melhor pra mim Não deixe pra me amar depois Depois que acaba nós dois Aproveita Enquanto ainda existe amor Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Me esquina com saudade Me ama de verdade Vem cá Me abraça Me beija Me ama Me joga na tua cama Deixa a vaidade Me esquina com saudade Me ama de verdade Me ama de verdade Me ama de verdade Me beija Me beija Me joga na tua cama Deixa a vaidade Me esquina com saudade Me ama de verdade 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 É o Natanzinho, falando de amor É mais uma do DJ, é o Natanzinho Eu sei que ele me machucou, eu sei que ele me enganou E caro otário, vacilão, esse feliz não te merece Por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez Já fui enganando também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Eu sei que ele me machucou, eu sei que ele me enganou E caro otário, vacilão, esse feliz não te merece não Por isso eu cheguei, tô querendo ficar de vez Já fui enganando também, mas juro que eu só vou te fazer bem Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Deixa eu ser o teu amor Eu não sou esse palhaço que só te enganou É mais uma pro Brasil É o Natanzinho falando de amor Bastou 15 segundos, aí o Cássio de Balsas Fez um storyzinho e ela ligou pro Natanzinho Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Pra não dar tempo de sofrer Chamei lá com os amigos Que chamam as amigas Mostrou um videozinho pra você se arrepender Aí foi só um stories Um storieszinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho Enquanto tu viu a dovinha Bateu saudade de mim Aí foi só um stories Um storieszinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho Enquanto tu viu a dovinha Bateu saudade de mim E aí foi só um storieszinho E aí foi só um storieszinho Com o brininho Chegou estou Raíssa A da de Natanzinho Estoura de bem Mas tô só um storieszinho Pra que terminou? Se tu não aguenta me ver solteiro Se sabe que eu Quando tô sozinho Caiu no piseiro Me largou na quarta Comecei na quinta Já não dá tempo de sofrer Chamei o Rulho Estrano Que chamou as amigas Bastou um videozinho Pra você se atender Aí foi só um stories Um storieszinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho Quando tu viu a dovinha Bateu saudade de mim Foi só um stories Um storieszinho Com o paredão ligado E as garrafas de gin Foi só um stories Um storieszinho No paredão AM Clube Eu liguei pro Iazim O Nardazisto Foi só um storieszinho Que não me esqueceu Tá vendo que não Vai ser fácil Me tirar da mente Quando existe amor Não me esqueceu Confesso que às vezes Eu paro e lembro da gente Fazendo amor Sempre encontro Alguém pra superar Mas também sinto Que você Mesmo querendo Não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu Fiz a verdade E o seu coração É meu Só meu Não me esqueceu E sente saudade É a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu Eita claveixou E Robson Lima Onde é que cês Tavam com a cabeça Meu irmão Como fizeram essa moda W3C Onde você compra Seu iPhone Sei que encontrou Alguém pra superar Mas também sinto Que você Mesmo querendo Não consegue amar Seus olhos podem dizer Não me esqueceu Né Fiz a verdade Que o seu coração É meu Só meu Ou não me esqueceu Né E sente saudade É a culpa dessa solidão Sou eu Sou eu 88810 Esse é o site esportivo Forezima Ganás, meu filho É o Natanzinho E vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz E não Hoje não O amor que um dia eu te dei Me fez muito mal Me fez muito mal E é o Natanzinho E vai Nunca mais Eu quero pensar em você Me deixe em paz Me deixe em paz Eu dou Só me dou Pra quem nunca gosta de mim Já sei o final Que sempre é igual E nunca é tarde Pra descobrir um amor De verdade Alguém assim como eu sou E esse meu amor Virá com tanta luz Quando amanhecer O sol vai trazer Meu anjo azul É o Natanzinho É o Natanzinho Na pegada diferente Ai Hoje tá com cara de quem tem Será se tem ou não tem Os teus pais amam e aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi deu pra mim Eu vou meter o louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus curta a sua vida Eu vou curtir e indicar Agora eu tô sober Eu vou gritar pra todo E tem cavar essa noite Ui Ai Tem cavar essa noite Na Brasil E tem cavar essa noite Ai Ui Tem cavar essa noite Tu vai? Eu vou E tem cavar essa noite Vai ter, viu? Olha Tem cavar essa noite Ai Ui E tem cavar essa noite Tem Olha Olha Quem tem cavar essa noite Meu convidado Você É o Natanzinho Ai O que deu? Vocês ficam jogando calcinho Viu? É o Natanzinho Não é uma bandeira diferente Prepara aí Meu filha Que hoje é dia Hoje tem Bora Vamos que vamos Ui Os teus pais Amem Aceitem tua casa Já que não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir Vou descer Embrasar no rolê Você não deu valor Nunca se importou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi Deu pra mim Eu vou meter O louco Não importa o que diga Eu não vou mais voltar Adeus Curta a sua vida Eu vou curtir de cara Agora eu tô solteiro Eu vou gritar pra todos E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite E tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tu vai Eu vou E tem que acabar essa noite Vai ter viu Olha Tem que acabar essa noite Ai, ui, que tem cabaré essa noite Tem, 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 olha que tem cabaré essa noite Essa eu queria oferecer pros amigos meus aí Não vou falar o nome não Eles saem da festa, que é um arco Aí fala assim, Natanzinho, aí Tem ou não tem cabaré essa noite Entrega não, Natanzinho Oh, menina venenosa Meia noite no meu quarto Ela vai subir Eu ouço passos na escada Vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Não é sol azul Cortinas de seda E o seu corpo Menina veneno O mundo é pequeno Demais da nós dois E toda cama que eu durmo Só dá você Só dá você Só dá você Seus olhos verdes O espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro É um prazer Do princípio ao fim Sozinho no meu quarto Eu acordo Sem você Fico falando pras faredes Até o anoitecer Menina veneno Você tem um jeito Que toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina veneno Isso é o Natanzinho O que tá acontecendo Não tô te reconhecendo E de repente tu mudou Parece que esqueceu Que eu só te quero bem Do nada se abastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De moldadas com esse tempo Que perdiu Puta que pariu Eu não sei como o coração Vai aguentar Olha que só de imaginar E que tem outro A culpa no meu lugar Puta que pariu Ou tá difícil Eu não consigo acreditar O que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Do nada se abastou de mim Do nada não quer mais ficar E tá perdendo tempo Diz que no momento Precisa pensar Mas quando você passar De moldadas com esse tempo Que perdiu Puta que pariu Eu não sei como o coração Vai aguentar Olha que só de imaginar E que tem outro A culpa no meu lugar Puta que pariu Puta difícil Eu não consigo acreditar O que a gente vai terminar Isso é o Natanzinho Isso é o Natanzinho Eu não consigo adiantar Eu não consigo adiantar Postou foto curtindo, meu Deus pra que eu fui ver Tu está só de gin e uma mão boba ali, tocando em você Como assim você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Porque é o seu ex e pra eu não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer Eu não era tãozinho Olha, postou foto curtindo, meu Deus pra que eu fui ver Tu está só de gin e uma mão boba ali, tocando em você Como assim você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro fazendo amor Já que superou, já que superou Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer, não posta pra eu ver É que a porra da minha saudade insiste em seguir você É que a porra da minha saudade insiste em seguir você Porque é o seu ex, ganho não sofrer mais uma vez Me ajuda a te esquecer É o Natanzinho Me ajuda a te esquecer E é o Natanzinho Tô indo embora Na marra, na força Tô arrumando a mala Mas eu tô molhando a roupa Ainda te quero Te amo pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolher Faz tempo que a gente não se toca Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor tá uma bosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô erros No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado, pelado, pelado Mas eu sempre volto E quando vejo eu já tô erros No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se entende pelado, pelado Pelado, pelado Eu não casei contigo Eu não casei contigo pra dormir de costa Eu não casei contigo pra dormir de costa Nossa amor tá uma bosta Tô indo embora Tô indo embora Mas eu sempre Mas eu sempre Ah, cê sabe que eu sempre volto né E quando vejo eu já tô erros No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros E a gente se entende pelado Pelado, pelado Pelado Eu não tôzinho parando de amor Pelado Bota na pegada do netozinho aí meu filho Vai Devagarinho, devagarinho Vai Tchanan, tchanchanan Tchanan, tchanchanan Tchanan 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 Eita porra vai Tchanan 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 Vivi a lua Kitnet Do nada Se mudou pra cobertura Conheci essa nova Ela morava na minha rua Andava de busão Do nada Ela venceu na vida E o povo comentando Trabalha com o que essa nova Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Ai meu Deus Essa nova Eu tenho Olimpãs Viajo um mês pra Paris Outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa nova Eu tenho Olimpãs Viajo um mês pra Paris Outro pra Amsterdã Ai meu Deus Essa nova Eu tenho Olimpãs Tchanan 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 Porra Ai meu Deus, essa novinha tem olho O Fiasse um mês pra Paris e outro pra Amsterdã Ai meu Deus, essa novinha tem olho Tchanatchanatchanatchanatchan Tchanatchanatchan Tchanatchanatchan bem gostosinho vai Tchanatchanatchan é o Natanzinho Tchanatchanatchan é o Natanzinho